Vamos lá, depois do GPS reiniciado, vamos a algumas funções, vamos pegar a primeira função de liga, se você clicar e segurar, você vem para brilho, ok? Tempo de retrô do brilho, você vai deixar mais escuro, 15 segundos, se você quer o GPS com tom ou não, ok? Aqui você volta e aqui você trava a tela, olha lá, eu travei a tela, se eu clicar, está vendo? Então, se eu clicar aí não vai, eu tenho que dar um clique aqui e destravar a tela, aí eu consigo, ok? Um clique na tela, voltei para as funções principais, essa aí é a parte do brilho. E vamos agora às configurações iniciais dele, ok? Ok, eu tô.